E nem sequer em february sete Miami de chinelos numa peli peli Invejosos com bromegas ainda vai doer You, ma bu Nós dois contra o mundo nho shang kung fu Pra quem chateia baby, I love you Qualquer problema é poo poo Champagne, chin chin, se Love mal fosse um sítio Teria nossa foto na entrada Ai que lindo, verde relaxada Baby, és meu paraíso O mundo tem planos para nós, mas os meus planos Só funcionam contigo, you dick Sim que te falam que eu não sirvo Pra ti meu amor Coitadinhos Eles não sabem Não nos contamos tudo Nosso amor é só nosso Isso tá lhes doer Mas eles não sabem Não nos contamos tudo Nosso amor é só nosso Isso tá lhes doer Isso tá lhes doer Puta doer Nosso amor Não nos contamos tudo Até dizer que nós estamos Puta doer Nosso amor Não nos contamos tudo Até dizer que nós estamos Puta doer Hey, hey, see music, só novidades Tchau 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 Tchau